Aqui, conheça os personagens Temos os novos personagens aqui, mano Centavo, grande centavo, a Penny virou centavo Penny está na mesma série que você Ela tem uma personalidade um pouco tímida E por algum motivo, ela não parece vir à academia com muita frequência Ela gosta especialmente da sua bolsa Ivy fofa e sempre... De Ivy fofa e sempre a tem nas costas Ela é a Marni do jogo, né? Ou o Todoroki Com o Chavasca